Já tá no tempo de compartilhar. Bom dia a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos a mais Evangelho no Lar. Bom dia, Ivaí. Bom dia, Eva. Nós vamos compartilhando enquanto a gente não começa no silêncio. Bom dia. Rodrigo, bom dia. Alexandre, outra gente já. Que bom. Desculpe nossas caras de sono. Então, Camila tá aí. Fer, bom dia. Que bom que você tá conseguindo acompanhar. Eloísa. A Eloísa é a nossa parceiraça, né? Bom dia. Bom dia. Só um minutinho pra gente compartilhar, tá? Oi, Fer. Que bom. O assunto era interessante demais, né, Fer? Acaba chamando a atenção. Isso que nós usamos três perguntas, né, Fer? Bom dia, Eloísa. Bom, o Wagner, ele tá cuidando cedo, hein, Wagner? Ô, Wagner, que bom você ir com a gente. Vamos colocando água pra gente beber depois, né? Fer, não esqueçam. Não esqueçam. Pode colocar um copo de água, uma jarra. Ofereça pra família. Ah, não vai beber, faz café. Que ainda não consegue fazer o gel no lar junto, mas... Ofereça água pra sua família. Ah, não vai beber. Faz café. Faz todo mundo beber. Café com água fluidificada. Põe no suco. Todo mundo vai receber um pouquinho do remédio. A Elaine tá com a gente hoje. Trabalhando já, Elaine? Ah, Elaine deve estar acordada faz tempo, né, Amanda? Se eu conheço você, tá trabalhando já faz tempo. Bom dia, obrigada. Elaine, para de postar aqueles bolos, pelo amor de Deus, né? Você quer matar a gente aqui em Peregrina? Você traz aqui pra gente, por favor? Que bom, Eva. Ah, dona Maria Tereza. Falei ontem com o Paulinho, falou que vocês retomaram os estudos, fiquei muito feliz. Retomaram as atividades. Nós estamos na torcida aqui pro trabalho, viu? Que bom de meio você tá com a gente, Fran? Bete, Lucie, bastante gente já. Que bom. A gente fica muito contente. Bom, meu relógio... Sete horas em ponto, né? Gente, mais um minutinho nós vamos iniciar, tá? Pra gente realmente terminar o horário, começar e terminar o horário. Contem de novo, né? Nós falamos ontem no final do estudo. A quantidade de participação ontem foi impressionante de novo. Obrigado pra todos que vieram com a gente, né? A Fê falou que gostou. O assunto muito interessante, né, Fê? Ficamos muito felizes que o Wagner tava de volta com a gente ontem, o Wagner Alexandre e todos os outros que estavam com a gente. Mas ontem de novo, nos surpreendeu a quantidade de participação, de comentários, acabam nos ajudando demais. Bom dia, Wagner. Já acordou? Estou trabalhando já, né? Estou ouvindo. Ah, então, Maria, fiquei muito feliz mesmo ontem, viu? Falei pro Paulinho, ele me ligou, falou que vocês retomaram, falei pra ele que é esse o caminho mesmo, não parar, né? Independente do... Inclusive com as transmissões, falei pra ele não parar com as transmissões da segunda-feira das palestras, não. E se tiver duas pessoas, já é bastante pessoa pra continuar o trabalho. Não parem, não. Falei pra ele ontem, nós conversamos um pouquinho. E... Ai, bom dia, Wagner. E ficamos, e fiquei muito feliz que ele falou que vocês retomaram o estudo do Livro dos Espíritos lá na casa. Tá bom? Franca, olha aí, o Antônio também tá com a gente. Gente, vamos começar, a Ana vai fazer a oração inicial, aí nós fazemos a leitura, quem tiver com o Evangelho na maior que a gente vai definir o trecho, a gente avisa pra quem quiser acompanhar com o Livro. Tá bom? Bom, eu convido a todos a fazerem a oração conosco, lembrando sempre da figura amiga e doce de Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que nos proteja, proteja o nosso lar, Evangelho no lar, proteja quem mora conosco, né, com a oração, tirando as vibrações negativas, às vezes, muitas vezes nós trazemos, esse é o objetivo, de incluir o Evangelho no lar, trazer luz para os nossos lares, e união para a nossa família. Então, vamos agradecer ao Pai, a Deus, por mais um dia, pela oportunidade de acordarmos e termos um dia inteiro à nossa frente, a gratidão pelo sol, gratidão pelo ar, gratidão pelas plantas, gratidão por tudo, quando a gente abre os olhos, o dia já está todo pronto, sua obra divina está aí, para a gente glorificar, lembrar sempre a Deus, a nossa gratidão por tudo. Peço a Jesus, nosso Mestre, que visite o nosso lar nesse momento e fique conosco, nesse Evangelho, trazendo seus amigos espirituais de trabalho, que visite a todos os lares, os lares nesse instante, que estão ligados com a gente, cada um coloca sua aguinha para que a equipe espiritual já possa ir trabalhando. Gostaria que todos orassem comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem infundido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pedimos a Deus que consigamos refletir sobre essa oração e colocá-la em prática durante o nosso dia. Gratidão. Que assim seja. que eu escolhi o trecho. Vamos. Nossa, eu não sei, parece que é continuação do estudo de ontem. Capítulo 23 no item 8. Capítulo 23 do item 8. Chama o capítulo Estranha Moral. Tá? Posso ler? No item 8. 8. 8. 8. Só para quem tiver e gosta de aproveitar, dá tempinho de procurar e pega o livro, quem tem o evangelho na mão e quiser acompanhar a leitura. Esperar, então ela repetiu aí, né? Capítulo 23, item 8. Capítulo 23 é Estranha Moral. Os itens são. Só para a gente, enquanto as pessoas vão pegar o evangelho. Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vir trazer a paz, mas a divisão. Estranha Moral, capítulo, na parte 8, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vamos lá? Disse a outro, segue-me. E outro respondeu, Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando a ti vai anunciar o reino de Deus? Lucas 9, do 59 ao 60. A explicação, né? Que pode significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem o outro um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a vida, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. sendo-lhe transitória e passageira à existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira e temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena no qual se sente ele feliz em libertar-se. o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhes pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhes são aperfeiçoadas guardam, desculpa, que lhes são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. para essa continuação do estudo de ontem, voltamos a falar. Você quer começar? Pode começar. Nessa parte aqui, Jesus dá muito ênfase e nos mostra, já deixa aí o título Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Ele dá muita ênfase e o ensinamento dele é que nós só temos quando morremos só ficamos com o corpo físico, matéria que envolve o nosso espírito, que é esse o que faz com que nós tenhamos a vida eterna mesmo, somos imortais. Para não darmos como ele diz na parte da parte material, as pessoas ficam preocupadas em guardar delíquias, em guardar coisas materiais daqueles parentes que se foram. E dizendo sempre que o texto foi escrito, sempre a época de Jesus. Na época de Jesus, quando alguém morria, eram vários dias, tinha todo um procedimento para que fosse enterrado aquele corpo. corpo. Então, o que ele quer dizer é, não há essa necessidade, vá e conte, vá e pregue o reino de Deus mostrando que a vida é muito mais importante que a gente faz aqui antes de morrer, depois que morreu, não adianta a gente querer prestar grandes homenagens, se preocupar com as coisas físicas, né, do corpo ali, e o que vale é o que a gente faz enquanto está vivo, depois que a gente morre. Infelizmente, na Terra, é o que a gente fez enquanto estava vivo, é o que a gente deixou, né? Eu vou começar, eu acho que a Ana já falou praticamente do assunto, mas eu vou começar pelo comentário da Débora. Eu falo que a gente não vai começar a comentar muito porque não dá tempo, mas eu vou aproveitar. A Débora está falando que Deus disse que é para a gente se preocupar e sim com o corpo físico, pois ele é a morada do Espírito Santo. Débora, na verdade, aqui quando nós dizemos, e aqui nós estamos falando do deixar os mortos, cuidar e enterrar seus mortos. Aqui nós estamos falando do corpo físico que já pereceu. Corpo físico que já eu desencarnei e nós estamos falando de enterrar nos mortos, né? Por isso que ele fala, disse-me o outro, segue-me o outro, respondeu, Senhor, consente primeiro que eu vou enterrar o meu pai? Jesus retrucou, deixar os mortos cuidarem e enterrar os seus mortos. Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Então, quando nós falamos em relação a isso, em momento algum, a preocupação é de que a gente não tenha que ter o cuidado do corpo físico. Claro que temos, nós temos a responsabilidade com o nosso corpo físico. Mas quando nós tratamos desse item no capítulo 23, nós estamos falando de um corpo que já pereceu, de um corpo físico que já não existe mais vida naquele corpo físico. E é nesse sentido que a Ana comentou e é nesse sentido que ele responde. E lembrando muito bem que a Ana falou, quando começa a explicação de Kardec no item, quando ele fala as considerações precedem, mostram em primeiro lugar que nas circunstâncias que foram proferidas, não podiam conter censura à que ele considerava um dever de piedade filial e sepultar de seu pai. mas tem um sentido no entanto profundo sobre o conhecimento mais completo da vida espiritual que poderia tornar perceptível. Então, quando nós falamos aqui que Jesus fala para deixar os mortos, cuidar os mortos, de maneira alguma, e nós falamos muito ontem, que em relação a isso, a Fer falou que a continuação realmente de ontem, a Ana contou, realmente nem se a gente tivesse programado não teria, a gente provavelmente não teria escolhido esse capítulo e nem esse item para conversar. E sim, na verdade, acabou sendo uma continuação mesmo. Nesse sentido, a lição nos diz muito claramente nessa linha de que o que era corpo físico, nós fizemos, alguém comentou, acho que a Elane estava falando, fazer pelos vírus, nós fizemos muito ontem. O que nós tivemos que fazer, gente, essa mensagem de ontem, principalmente no final do estudo, e de hoje no capítulo, no item que a Ana abriu. A preocupação nossa é fazer sempre o melhor possível e até complementei ontem no final do estudo, que é claro que a nossa preocupação deveria ser primeiro com quem está ao nosso lado, com quem está convivendo com a gente, mas que nós podemos continuar claramente em contato, amando e ajudando e auxiliando esse ser que nós estamos prestando todas essas homenagens. O assunto ontem do estudo, para quem não viu e quiser ver, é realmente nesse sentido, nós nos preocuparmos com o agora, e não com o agora momentâneo, mas com a relação de amor realmente que exista. o fato dessa mensagem aqui, que ele nos diz, é muito mais na preocupação, quando ele fala vai pregar o reino dos céus, de novo nós precisamos entender que ele está falando para o reino eterno, está falando da vida eterna, está falando da continuidade da vida, para nós é muito claro, para nós conhecermos já um pouquinho da doutrina espírita e entendermos disso, ele está falando vai pregar, então, primeiro, nos desfazer nesse item, desfazer da ideia de reino dos céus, daquele reino dos céus figurativo, contemplativo, que nós estamos acostumados, que nós estamos enraizados em outras crenças. Quando ele diz vai pregar o reino dos céus, ele fala, olha, o corpo pereceu, você já tem conhecimento da continuidade da vida, você sabe qual é a importância real disso que aconteceu, então, vá e pregue a continuidade, pregue o que realmente importa, não fique chorando e lamentando de seus mortos, vai ter uma outra passagem que ele vai falar sobre isso. De novo, alguém vai perguntar, como nós falamos ontem, nossa, mas então eu não posso chorar, eu não vou sentir saudade, claro que sim, tudo isso faz parte da nossa realidade, mesmo porque se nós temos essas relações afetivas, elas vão se manter, mas o mais importante é nós entendermos isso, eu acho que depois, a Débora até falou, verdade, é que eu entrei agora, eu não peguei nisso, mas o mais importante, Débora, e não precisa se desculpar, a gente está para realmente a gente conversar, mesmo, a gente gosta muito de falar, de bater papo, embora não dê muito tempo, que a gente acaba aprendendo com vocês também, mas é nesse sentido, esse item, a grande lição, para mim, nós precisamos prestar muita atenção, é em dar o devido valor às coisas como elas devem ser, a vida material é importante, como a Débora tinha comentado lá atrás, claro que sim, quando ela falou que nós devemos cuidar o corpo físico, mas terminou essa existência, terminou essa passagem, vamos cuidar do espírito, vamos nos preocupar em manter essa relação e principalmente divulgar o que nós sabemos que seja a vida real, que seja a vida verdadeira. Ele fala bastante do pai, exatamente, nesse item que fala, e nossa obrigação, e tem outro item do Evangelho, honrar pai e mãe, então ele quer dizer também assim, olha, você já fez tudo pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, em vida, quer dizer, não adianta você fazer as pompas agora, porque morreu, né, depois que você, então faça tudo em vida, não adianta as pompas, como foi falado ontem, né, grandes pompas depois da morte, se você não fez aquilo que devia fazer enquanto é vida, né, então, deixar aos mortos, deixar que ele curte, que ele vá, que ele caminhe, que ele tenha a sua vida, e também, assim, com amor, continuar amando, esse ser que partiu, mas deixar ele continuar a sua vida, e você que já aprendeu o que devia ter aprendido, o que está aprendendo, pregar isso para as outras pessoas, né, que a verdadeira vida, como ele diz aqui, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitório e passageiro à existência terrestre, então, ter essa consciência que o ser que se foi, era passageiro, então, ele está na verdadeira vida, orai por ele, fazei por ele, mas não se apegue às coisas materiais, como ele diz, né, às coisas que ficaram ali na matéria, então, faça a sua oração pelo seu ente querido, cada um tem um tempo de luto, cada um tem um tempo de sentimento, mas entenda que sempre aconteceu, foi o melhor, é isso que o Cristo nos diz, vai pregar o evangelho, vai falar do que eu estou te ensinando a outras pessoas, né, não fique parado, aí lutado, chorando o tempo todo, e lamentando, chorando, a gente chora de saudade, e a gente tem saudade, como sempre o Ale fala, de coisas boas, do que a gente ama, mas a revolta e a tristeza não cabe dentro desse contexto, né? Eu vou fazer só dois comentarginhas, hoje nós estamos com um tempinho, está dando tempo tranquilo, tem outro item, a Ana falou de mais um, mas tem um item muito importante lá no meio, que muita gente já comentou, acho que o Wagner também comentou, sempre nos ajudando, o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, pela lembrança, o espírito ausente quem não funde. Nós falamos bastante também ontem sobre isso, mas para quem não viu, para a gente falar sobre hoje, de novo é nesse sentido, eu vi que tem dois ou três comentários, eu sinto muita falta, perdi alguém, choro todo dia por conta dessa perda, tudo, como a Ana falou agora, gente, a primeira coisa que nós precisamos tirar e nós temos, eu falo isso toda vez que eu faço essa palestra do período de inscrição, eu falo, tem muita gente que depois procura no final para falar que tirou um peso, a primeira coisa que nós precisamos nos libertar essa ideia tosca, infeliz, de que muitos, infelizmente, muitos palestrantes, dirigentes espíritas, pessoas que frequentam o centro, que são orientadores de curso, venderam e disseminaram de que, olha, você chorando está fazendo mal para o seu ente querido, para o seu filho, para de chorar que está fazendo mal. O que faz mal, gente, vou repetir, a Ana comentou, mas sempre vale a pena, eu sempre gosto de voltar nesse aspecto, de que o que faz mal é a revolta, o que faz mal é o blasfemar, o que faz mal é ficar de mal de Deus, o que faz mal é eu ficar revoltado porque aconteceu o que era para acontecer. Então, ah, mas eu sinto ainda, sinto tanta saudade, tanta saudade, eu sinto toda vez que eu acordo, toda vez que eu lembro, todo aniversário, então, gente, está aqui, nós brincamos na semana passada, ele está aqui, nós brincamos que nós fizemos na semana passada daqui desse lugar por causa da claridade, mas está fora do meu pai e da minha mãe, um a três anos, o outro vai fazer dois meses e minha mãe vai fazer três anos segunda-feira. Faz falta, a Ana fez um comentário na semana passada, acho que ele vai já indo lá, inclusive, muito feliz, isso não é ficar lamentando, não é ficar arrastando corrente, muito pelo contrário, é uma questão da gente entrar aqui e falar, nossa, que saudade boa, que falta que faz, ah, mas tem dia que dá vontade de chorar? Nossa, gente, muitos, muitos, quando nós lembramos de situações que eles estariam, antes de ontem foi aniversário da Carolina, eles curtiam um monte, então faz muita falta, agora, não se prenda mais nisso, nós já nos libertamos dessa infantilidade, o que nós precisamos tomar muito cuidado é não atrasarmos a nossa existência, perdemos a nossa passagem, perdemos o nosso tempo, se lamentando e ficando inconformados com esse acontecimento, é inevitável, ah, mas foi tão cedo, era o melhor para ele e era o melhor para nós, por incrível que pareça, eu sempre digo que quando nós nos conformarmos com isso, está resolvido o problema, e essa mensagem diz muito disso, ó, deixa os mortes, cuidados dos mortes, o que ele está dizendo? o corpo material vai ser enterrado, vai ser cremado, nós falamos ontem, acabou, é simplesmente uma veste, ele fala isso várias vezes no Evangelho, no Livro dos Espíritos, então, quando ele diz, não que ele não dê importância, é importante a gente falar disso, não que ele não dê importância para o funeral, como nós conversamos ontem, ou de que a, tinha pelo costume, como a Ana falou, ter todo esse culto, de maneira alguma, várias vezes eu não vim destruir a lei, eu vim só mostrar como é que é para ser feita direito, com amor. E sabe o que eu falei? Quando ele fala, deixa os mortos cuidar dos mortos, é mais uma maneira de ele dizer que quando a gente desencarna, a gente não está sozinho, é mais uma maneira de ele dizer que não é que você vai ser abandonado, não, a espiritualidade amiga está ali junto, está sempre do lado de quem está desencarnando, né? Se nós não vemos o socorro, o problema é o nosso padrão vibratório, então deixa os mortos cuidar dos mortos, porque nós nunca vamos estar sozinhos. No plano espiritual, toda vez que um filho de Deus, um filho de Deus, desencarna, tem todo um, tem todo um preparo, está toda a espiritualidade ali do lado ajudando, então deixa os mortos cuidar dos mortos, quer dizer, ele não está sozinho, fica tranquilo, ele não está sozinho, né? Aqui vai começar a sua verdadeira vida. É isso também que acredito que Jesus queria dizer e não poderia dizer com palavras desse jeito, olha, a providência divina vai cuidar, olha, ele tem o seu anjo da guarda, olha, ele está ali preparado, aconteceu melhor para ele, e se ele dissesse tudo isso, ninguém ia falar que ele estava louco, bom, enfim, já sofreu o que tinha que sofrer, então isso também diz muito, deixa os mortos cuidar dos mortos, por quê? Porque nós temos toda uma espiritualidade cuidando da gente, não é desprezo, não é nada disso, é não valorizar, e outra coisa que o Alexandre falou, ficar de birra, de mal com Deus, para Deus não faz diferença nenhuma, o problema é a energia que você emana a esse ser querido, sabe, Deus, se você está bravo com Deus, está de birra com Deus, está de mal com Deus, olha, fiquei de mal com Deus, para ele, show de bola, ele não está, ele te ama do mesmo jeito, acontece que essa vibração, o motivo de estar de mal com Deus, porque você perdeu alguém, chega ao coração desta pessoa, também, eu costumo dizer que a saudade é dos dois mundos, eu disse, se não me engano, Chico Xavier, se não quiser falar uma besteira, é uma, é, não é que houve a separação, que esse ser, que esse ente querido, por exemplo, o pai e a mãe do Alexandre, não tem saudade dos filhos e dos netos, não é isso, eles também sentem saudade, só que eles estão em outro plano, e vamos nós, com o nosso amor, chegar até eles e dizer também, olha, está tudo bem, a gente também sente saudade, então, toca aí que a gente está aqui, mais ou menos isso, né, gente? Gente, acho que nós conseguimos quase fechar tudo, mas, como a gente falou, a gente é hoje, já no lugar é meia hora, mas, como sempre, fica à disposição a página, a mensagem, o atendimento fraterno no telefone, para a gente discutir, eu vi aqui dois comentários, eu vou falar muito com o senhor para depois entrar, que a Débora está perguntando, mesmo que foi assassinada, era para acontecer, eu vou aproveitar o outro comentário, da Lei Marida, de Cia Polinário, também está perguntando, e quando tira a própria vida, também, era para acontecer, sim, gente, mas depois, se vocês quiserem, mandar uma mensagem, para a gente tentar responder no particular, para a gente comentar, é melhor, porque, senão, nós vamos, esse é um assunto, nós vamos levar mais tempo, a gente conversou já, isso em várias palestras, nós temos essas palestras na página, mas não dá para a gente entrar muito assim, mas, para a gente encerrar, para a Ana fazer a oração final, para esses dois casos, que perguntaram, se foi assassinado, e se desencarnou alguém também, de novo, fez um, em relação a, em relação a ter desencarnado, através do suicídio, ontem, no estudo, também fizeram esse comentário, de novo, de novo, gente, em relação, às coisas que nós trazemos enraizadas, alguém comentou ontem, provavelmente, essa pergunta, da Lei Marie, ah, mas falaram para mim, que ele se suicidou, e ele vai ficar vagando, ele não vai, ele vai ficar andando lá pelo cemitério, gente, o pai é só amor, tiremos essas, ideias equivocadas, que colocaram, que venderam para a gente, que é a igreja, que as pessoas venderam, de um pai punitivo, de um pai que fica de mal, de um pai que pune, que perde um filho, Jesus veio e falou que não seria perdida nenhuma ovelha, e ele é filho como o nosso, imagina um pai, se deixaria acontecer isso com o filho, de forma alguma, então, ah, mas, e o que vai acontecer com ele? Vai ter que arcar, claro, vai ter que resgatar, arcar com as consequências, que são graves, porque enfim, eu infrigi uma lei natural, uma lei divina, tirei a minha vida, eu sempre falo, sempre comento, de que essa é uma das poucas atitudes, de que nós não temos defesa, nós não temos defesa contra nós mesmos, então, é um erro, é um equívoco muito grande, mas não que o pai vá desamparar, de forma alguma, e para a irmã que perguntou, em relação, mesmo quando é assassinado, também era para acontecer, se nada acontece, gente, sem que o pai permita, por mais dolorido que seja, ah, mas e o câncer daquela criança, e o câncer do meu pai, e o assassinato do meu irmão, tudo está dentro do planejamento divino, para quê? Para nós sofrermos? Não, porque vai ser melhor para aquele espírito. A Célia diz uma vez que, só para a gente resumir isso, e eu vou colocar isso como exemplo, e aí posso transformar em tudo, a barra pode estar perdida, mas quem ela acertou não era perdida, está nos planos de Deus. Triste, sim, meio pesado, eu vi isso, a espiritualidade, sabe de todas as coisas, e Deus também. A pessoa que foi assassinada, talvez a pessoa que assassinou, saiu com o intuito de roubar ou matar, aleatoriamente, então, para ele foi qualquer um, mas para quem foi assassinado, quem foi morto, quem levou, não foi aleatório para Deus. Né? A lição, gente, para a gente, realmente, para a Ana fazer a oração final, para nós entendermos que nós estamos o tempo todo sobre a tutela do pai. Nada vai acontecer sem a presença dele. E essa passagem, em especial, de maneira alguma, não nos esquecemos que ele não está desfazendo, ou de que a gente não tem que ter respeito pelo morto, muito pelo contrário. O que ele nos mostra é que o respeito, o amor e o vínculo continuam sendo exatamente o mesmo. A Ana falou no comecinho, o elo de ligação que tinha entre essa realidade continua sendo exatamente o mesmo. Então, qual que é a grande lição? Por que ele diz isso? Que a nossa preocupação tem que ser com o espírito e não com a matéria. A matéria, infelizmente, ou felizmente, vai se derrubar, vai se decompor, vai acabar. E nós vamos simplesmente continuar existindo e o amor e o laço de afeto que existe, esse precisa ser preservado. Deixar os mortos, cuidar os mortos, é o corpo físico. Cuidemos nós da nossa vida, da vida real, que é a vida do espírito. Nós que ainda estamos encarnados e que tenhamos o cuidado com os nossos mortos que já se foram e que estão, a Ana foi muito feliz com o comentário que fiz agora há pouquinho, continuam exatamente da mesma maneira. Às vezes sentindo, às vezes nos sentindo, mas ainda em relação à saudade do que nós estamos sentindo aqui. Eles também não têm mais o contato físico, eles também não nos abraçam mais com o corpo físico. E esse tempo demora para que eu me localize. O Alexandre, Alexandra, para mim não ficou clara a questão do suicídio num momento que é dito que estava escrito. Não é que estava escrito, Alexandra, nós temos o livre-arbítrio, eu sempre vou falar isso, porque senão não passaram... Estamos tendo com acidentes, algumas coisas. Não, e o fato de estar escrito, nós esqueçamos também essa ideia do pré-determinado, senão nós vamos falar em determinismo. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós mudamos ele o tempo todo. Nós temos um esboço geral do que seria o melhor para a nossa existência, quando nós fazemos o nosso projeto reencarnatório. Diante disso, nós tomamos as nossas atitudes. Então, não é o que estava escrito, e sim que Deus sabe, e sim que Deus vai sempre permitir a que eu escolha a minha decisão, que por mais equivocada que seja, vai ter o amparo da espiritualidade do Pai. É nesse sentido. E não que esteja escrito, porque se nós acreditarmos que tudo está escrito, gente, nós simplesmente sentaremos, eu sempre uso esse exemplo nos estudos e nas palestras, eu sento aqui e espero o tempo passar. Se for para mim dar bem profissionalmente, vai acontecer, se não, não vai acontecer. Se não, os meus filhos vão ser, vão dar certo do jeito que der certo e eu não preciso fazer nada. Isso é comodismo e determinismo. Isso não existe. O que nós temos é um projeto reencarnatório e que nós, através de nossas escolhas, do livre-arbítrio, do livre-arbítrio, das nossas decisões, decidimos como que nós vamos conduzir essa nossa existência. Então, o escrito, de forma alguma, o que nós quisemos dizer é que o Pai sabe de todas as coisas. Alguém comentou que não cai uma folha sem ele saber, nem um fio de cabelo, quantos fios de cabelo ele tem na minha cabeça? Eu sempre brinco de alguns amigos, então, que ele está enrolado, que não tem nenhum. Mas, qual é a nossa preocupação com relação a isso? Nossas decisões. Beleza, Alexandre, espero que eu tenha explicado. Tá bom? Tá nesse sentido. Então, esse está escrito, muito cuidado, porque vem pra gente sempre vender essa ideia. Está tudo escrito. Quando nós dizemos isso, não incomoda muito, porque se tiver tudo escrito, eu não preciso me esforçar, eu não preciso me preocupar. A Ana não precisa se preocupar em dar educação pro Gabriel, ou orientá-lo em ser uma boa pessoa. Por quê? Se está escrito, ele vai ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Isso não faz sentido, não tem nenhuma racionalidade em relação à doutrina. Tá bom? Gente, nós passamos dois minutos. A Ana vai fazer a oração. Obrigado de novo. Foi uma alegria, a quantidade de gente de novo com a gente, né? Quase 80 pessoas participando. Obrigado pelo carinho. Obrigado. A Márcia está falando memória do suicídio, ela demonstra bem isso. Gente, qualquer uma, qualquer dúvida que tenha, que a gente pode falar sobre isso, que a gente não conseguiu responder, a gente não vai conseguir responder, dentro desse tempinho que a gente tem, a ideia é justamente a gente fazer o Evangelho no Lar, mas fica à disposição, entra na página, entra no telefone, entra no telefone do Atendimento Fraterno, no WhatsApp, a Ana responde, se ela passa, a gente vai conversando. Obrigado de novo, mais uma vez, é uma surpresa para a gente cada vez que a gente vê tanta gente participando, sete horas da manhã, que a gente achou que não fosse ter ninguém participando com a gente, só nós mesmo. Então, é uma alegria essa participação. Obrigado de novo. Tá bom? Com gratidão a todos. Vamos fazer a nossa oração, agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco nesse Evangelho no Lar, que esteve no Evangelho da sua casa, pedimos a proteção e o amparo espiritual às nossas famílias, né, o equilíbrio, a paz, e que a luz se torne cada vez mais forte dentro da nossa casa com o Evangelho no Lar. Esse, nós necessitamos da presença do Cristo e do seu Evangelho, não só falar sobre ele, como vivenciá-lo. Então, na minha prece, é gratidão, Senhor, gratidão por mais uma oportunidade de aprendizado, gratidão por termos tantas pessoas amigas juntas, porque juntas formamos um elo de amor e de paz. E juntas, nesse elo, nós vibramos para que as pessoas que estão doentes, as pessoas que perderam seus entes queridos, vibramos, vibramos para as pessoas que estão em depressão, vibramos para as pessoas que acham que não têm saída, vibramos para as pessoas em sofrimento, para os nossos irmãos que moram nas ruas, nossa vibração de amor e de equilíbrio. que o Senhor visite a todos os nossos irmãos necessitados. Esse que falamos agora, visite também a todos os que estiveram conosco no Evangelho no lar, percorrendo o seu lar, percorrendo todos os contos de sua casa, deixando sua luz protetora e amiga dentro do seu lar, para que haja mais amizade, mais tranquilidade, menos discussão, mais fraternidade nos seus lares e que essa luz se fortaleça dentro do ar para que continuemos a fazer o Evangelho toda quarta-feira, para que essa luz se expanda a todos os nossos amigos, vizinhos, que se expanda ao quarteirão, à nossa rua, ao nosso bairro. Gratidão por estar conosco, gratidão pela vida por mais um dia que temos à nossa disposição. E peço também aos amigos de Jesus que leve todos os irmãozinhos que necessitam de amparo, que já estão desencarnados, estão perdidos, desorientados, às vezes nos nossos lares que são trazidos por nós mesmos, peço que sejam amparados, que a espiritualidade amiga os leve para lugares devidos, a pronto-socorros ou para colônias ou para estudos, enfim, gratidão aos espíritos que estiveram, amigos, que estiveram conosco nesse Evangelho no lar. Que todos tenham um bom dia, uma boa semana, o resto de semana, que Jesus abençoe o coração de todos e que o Evangelho fique em nossos corações para que nós consigamos pôr em prática sempre o amor ao próximo e a caridade. que assim seja. Gente, que assim seja. Bom dia, só lembrando, eu vi alguém comentando, acho que é a Madá, vou compartilhar. Gente, isso é uma outra dica, muita gente não vai acordar às sete horas para fazer, ou tem compromisso, tem muita gente que já está trabalhando, a Conceição que sempre está com a gente falou, eu trabalho logo desde as sete, não dá tempo de assistir. Então, compartilhem, enviem um link para outras pessoas que quem se sentir bem e gostou da maneira que a gente faz, faz no dia e no horário o que achar melhor. Essa é a vantagem de ficar disponível. Daqui a pouquinho fica disponível no nosso canal no YouTube e aí, de repente, passa para alguém que a pessoa usa esse formato, ah, não gosto de fazer sozinho, a gente sempre fala isso, muita gente fala, ah, eu não consigo fazer sozinho, não dá para fazer sozinho, ninguém quer fazer. Então, faz, usa a gravação e mesmo que não consiga participar com a gente ao vivo, passa para alguém que está precisando, passa para alguém que não quer fazer. E faz as coisas que você coloca, faz o mesmo formato, segue o mesmo formato. Então, daqui a pouquinho está no YouTube, quem quiser ver, eu sempre acho que é mais fácil no YouTube para compartilhar, para depois poder assistir, tá bom? Fica a dica, eu vi a Madá falando agora que vai compartilhar. Então, muita gente que não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente sabe que assiste depois, mas compartilhem, porque tem muita gente que fala isso para a gente, ah, eu não consigo fazer porque é sozinho, eu não tenho ânimo para fazer sozinho. Passa para as pessoas, que as pessoas pegam esse vídeo e usam no horário que conseguem fazer, que conseguem participar, tá bom? Gente, obrigado, hoje nós não temos transmissões, temos surpresas, logo com o Sérgio Sérgio para a gente comentar a respeito daquele projeto deles das cirurgias, nós vamos definir, mas hoje nós não temos transmissão ao vivo. Amanhã sim, amanhã nós estamos com a Magali e com a Priscila falando de um trabalho fantástico, eu falei ontem no estudo em relação à divulgação de doutrina espírita muito antes da pandemia, que elas fazem um brilhantismo, muito, muito sério o trabalho. Eva, obrigado, a Eva falou que hoje o dia dela vai ser melhor, obrigado para nós também, tá bom? Gente, bom dia, senão nós ficamos falando aqui, nós vamos até as oito e meia. Bom dia, até amanhã. tchau. Obrigado.